Estamos novamente aqui na La Home, cama, mesa e banho, e dessa vez a La Home sempre consciente com o seu papel social também na nossa sociedade. Tudo bem, Laís? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Laís, eu tô vendo aqui esses cobertores quentinhos, mas hoje a gente também vem falar sobre essa questão de ter um pouco mais de solidariedade com a dor do próximo, né? Isso é verdade, Débora. Nós temos a consciência de que tem muita gente aí fora que tá passando frio e a gente resolveu entrar em ação pra poder ajudar um pouquinho. Eu tava vendo aqui que se chama assim a campanha, o frio passa, o carinho fica. Eu achei genial, né? Porque não é só um ato de você ir lá e doar um cobertor, mas mostrar pra pessoa que ela é importante, que ela tem uma importância. A gente como empresa quer mostrar que a gente entende o nosso papel social também, não é só vender. O inverno vai embora daqui a pouco, né? Já tem a primavera, verão e tudo mais, e a pessoa vai lembrar que teve alguém que ajudou ela quando ela tava precisando. E assim, o que é legal aqui também tem todo um tom motivacional pras pessoas virem a La Home, trazer o enxoval antigo e tem toda uma proposta também de você trazer o enxoval antigo, já dar uma olhadinha no enxoval novo e essa é a dinâmica da vida. Com certeza, Débora. A nossa campanha, ela funciona assim. Nós disponibilizamos algumas caixas, né? Em algumas lojas parceiras, que é a Floricor Presentes, a Televanessa Veiga, a Linda Mulher e a Academia Esbelte. Então, as pessoas podem chegar lá e depositar o cobertor antigo, né? Nós vamos arrecadar todos esses cobertores e vamos repassar pra Sagrada Família. E eles vão distribuir da melhor maneira possível pras famílias carentes, pras moradores de rua e tudo mais. E aí, a pessoa vai receber um cartãozinho e ela vai vir aqui na loja pra falar que ela doou. E aí, ela tem um desconto na compra do cobertor novo, um desconto especial. Isso é muito bacana. A Sagrada Família é conhecida aqui na nossa cidade, aqui em Arapongas, que realiza um papel comunitário muito bonito, assim. Eles sempre se solidarizam com quem precisa, né? E nessa época, realmente, todo mundo precisa de um pouco mais, né? Um pouco mais de blues, um pouco mais de calor e calor humano também. Porque é tão bom quando a gente recebe algo, alguém que foi lá, separou aquilo pra gente, embora a gente não conheça a pessoa. Tem esse lado afetuoso por trás. E tem toda essa dinâmica também da pessoa poder ganhar um desconto, uma motivação a mais pra você dar esse passo, revirar o seu guarda-roupa, tirar tudo que você não usa mais sobre o seu enxoval, lençol, hidredom, cobertor. E dar esse passo também, esse passo que vai fazer a diferença pra sociedade, né? Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai dar em dobro tudo que as pessoas doarem nesses estados. E é bom a gente se abrir pra coisas novas, né? Não é bom a gente se apegar às coisas. Talvez você tenha em casa, meu, você tem vários cobertores, você nem usa e fica com aquela coisa. Ai, mas foi o cobertor que a minha mãe deu, foi o cobertor que a minha avó deu. Foi, gente. A gente tem que entender que na nossa vida existem fases e a gente tem que passar por essas... Se desprender mesmo das coisas, porque geralmente um objeto, ele tem uma lembrança, né? Isso não quer dizer que a lembrança vai embora só por causa do objeto. Então é bom a gente fazer essa faxina mesmo. É isso aí, gente. Vamos desapegar. Vamos desapegar. Bom, reforçando onde fica a La Romy e fala mais uma vez os pontos pro pessoal poder estar deixando aí as doações. A La Romy fica na rua Falcão 768 e as nossas caixas para doação estão na Floricor Presentes, na Televa Nessa Veiga, Linda Mulher e Academia Esbelte. E mais informações você pode entrar lá no Facebook da La Romy e tirar as suas dúvidas, ok? Obrigada, Laís. Eu que agradeço.